É, banana, uh, nana Eu gosto de comer banana, uh, nana Hum, 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 banana, uh, nana Eu gosto de comer banana, banana é muito bela Banana, uh, nana Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Natasha Panda E eu voltei, no vídeo passado eu e a Maria a gente tinha, né, roubado o canal da Natasha Mas dessa vez eu irei hackear, sim, irei hackear do canal da Natasha Sou uma hackeó, excelente Então se vocês já estão animados, cumprem o vídeo já, deixem o like, comentem a hashtag BananaHacker aqui embaixo, que eu irei na coração pra vocês, viu Mas eu vou começar aqui a partida, então vamos lá Estão andando de boa E gente, eu queria aqui deixar claro que a Natasha, ela foi viajar Então, por isso que eu estou aqui tomando conta desse canal por dois dias Eu tô me sentindo uma banana panda tão emocionada E agora eu tô me sentindo uma banana tão morta Ai, gente, consegui Ai, mano, meu olho encheu de lágrima, velho Eu fiquei com medo Oi, cadê? Ah, cadê? Ele me acertou Ah, não, cadê? Não me acertou Tá, eu fechei a porta e consegui sair por aqui, ó Eu sou uma pessoa que, ó Muito inteligente, não é mesmo? A inteligência aqui não me falta E agora eu tô vindo aqui do meio, bem feliz da vida Irei cá que... Ah, tá Eu achei que não ia ter nenhum PC, eu já ia chorar Eu tô escutando o negocinho dela, gente Eu vou ficar aqui, ó, abaixadinha Sem ela não me ver Ela tá nessa porta aqui, ó Ai, ufa, gente, ela passou Ufa Ufa Ai, gente, eu sou muito... Eu sou muito... Cratecoat Só tá muito fofa A gente tem que tomar cuidado Pra não errar pra Carol, né Que é a besta Ela não vier aqui e fazer Né Pra fazer o que é mais barretado de mim, sabe Eu tô com medo Então Melhor não Enfim, vamos cuidar Vamos cuidar E, gente O Julio foi capturado Oh, não, Julio E eu vou tentar salvar o Julio Só vou terminar de hackear esse PC aqui Isso Thaís Vai lá salvar o Julio Thaís Ai Ah, não, errei Esquece Tô indo lá salvar o Julio Tô indo lá salvar o Julio Tarde do Julio Tarde do Julinho Ah, Thaís Tá indo salvar ele também, moça Não meira Era pra ele salvar Ah Aqui tem PC Ih 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 Eu sou muito Prosa Ih Ih Ah Mas eu tô ali Ih 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 Eu adoro esse jogo Ih 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 Eu vou fazer jogo Tô com muita Tô com muita Trapada Salvei você Julio Você me deve essa Que isso com vocês Eu não deve estar dizendo nada Porque eu tô muito Tô muito feliz Tô muito Tô muito Gente É que Eu não consigo jogar jogos Que tipo Me dão Ansiedade Que eu fico Tipo Ansiosa Pra poder Jogar e tal Pra poder salvar Que aí e tal E eu fico nervosa Então por isso Eu vou lá salvar Thaís Deixa eu terminar Eu só vou terminar Ai Se Júlio Se eu não salvou Thaís Ah O Júlio foi capturado Ah Beleza Beleza Tá adianta Tá indo Gente Eu vou salvar Tá O Júlio virou Gelo Então nem adianta Ir E ter ido Até lá Né Pronto Rackamos Pelo menos Rackamos Um Muito legal Nossa Aquele momento Ficou bem em silêncio Né Então Eu falei Muito legal Aqui tem mais um Pecesito Para mim Me Me Hackear Porque eu sou Só uma banana E vou Hackear Hackear Esse canal Vou Vou Gente Eu tô tipo Muito feliz Porque a Nath Ela Deixou eu Postar os vídeos Esses dois vídeos Que ela Dava Quando ela tava Viajando Né Então Tipo Se vocês Né Estão com os A like Da Nath Deixa o seu like Aqui também Gente Mas Segunda-feira Amanhã A Nath Ela já Vai voltar E vai estar Tudo ao normal Então É isso E eu tô Só errando Porque eu sou Uma banana E bananas Erram Bananas Sozinha Bananadas Vem Thaís Thaís Você é minha Jair Que mal Shhh Thaís A pessoa Não vindo por aqui Eu vou te salvar Eu vou te salvar A Thaís Não dá pra me salvar Não Eu tô morrendo A Thaís Morreu Não A Thaís Morreu Thaís Desculpa Eu tô chamando Ela de Thaís O tempo todo Desculpa Thaís Ai gente Tem que ressuscitar Ai a moça parou Até ela fez Coisa Ah não Tô indo Tô correndo Não 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 Ali Ai gente Ai gente Que triste Mas pessoal É uma revista Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram E deixem seu like E até o próximo vídeo Então Falou